Vamos falar sobre o Debian, que se chama a tradição de código aberto da língua. Debian, um dos textos principais da língua. A pioneira, o texto raiz, o Debian. O Debian é o pai de protex artistus. Dizem o isto raiz do língua. O Debian é o Lucio, e ele é o Tébia. O Debian é o Lucio, e o Lucio, e o Lucio, e o Lucio. O Debian, tem na verdade de despertar. operacional e também o nome do projeto que eu mantenho, sendo o Steam Operacional composto inteiramente salvo é livre, é 100% salvo é livre, o Debian, o grupo distribui ainda Núcleos Unixlite, o Debian Sininho, o Debian Sininho, o Debian é especialmente conhecido por seu sistema de gestão de pacotes chamado APT, o sistema de gestão de pacotes do Debian APT, ele é reconhecido por isso também, que permite atualização relativamente fácil a partir de versões relativamente antigas, instalação quase sem esforço para novos pacotes e remoção de pacotes antigos, Debian veio através do nome dos seus fundadores, o Debian veio através da ver os nomes dos fundadores, Ian Mouton e sua esposa Debian. O projeto Debian é mantido por meio de ações e organizações sem fins negativos, o software Interpublic de Estre, chamada S.V.I., o software Interpublic de Estre. O Tebis Tempo. O Tebis Tempo propõe sempre manter os pacotes mais antigos do Tebis Tempo. Assim, ele mandou o Cimarã e o KTE. Que nome do KTE são dois, são dois interfazes importantes do Tebis Tempo. Por exemplo, em versões mais antigas, de que muitas outras se refusão, sem nenhum nível, ou passam com o Tebis Tempo. O fato de ele conter acordes mais antigos do Tebis Tempo. O acorde mais antigo, chamada S.V.I., caralhe melhor estabilidade e vai conquistar melhor emprego como servidor. A CITEM. O perfeito tipo, Teremento, o Tebis Tempo e o Tebis Tempo. O Tebis Tempo e 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 o Tebis Tempo. Para as discussões comerciais, parceiros são no interior, incluindo Linspire, Antigolindus, parceiro no interior, Santos, Gnobics, Ludumine, Peretextop e o Pudu. O Pudu é parceiro no interior. É o raiz, diz o artístico raiz da Linspire. A característica do Utebia, a característica da artística pioneira da Linspire. O Utebia possui acesso a repositório online, que contém mais de 51 mil pacotes de repositório online. 51 mil pacotes, fazendo este, uma das maiores compilações de software. Oficialmente, o Utebia contém apenas software livre. Ou seja, o Utebia apenas é parceiro em software livre. Ou seja, o usuário de livre-arbítrio vai modificá-lo. 100%. Porém, o software não livre. Também pode ser baixado e instalado nesse repertório. O Utebia inclui programas populares como LibreOffice. O Utebia inclui LibreOffice. Tem um suíde para escritório. Escritório. Webbrowser Firefox. Webbrowser Firefox. O navegador Firefox é um patrão de Utebia. O K3P Disk Panel. O VLC Media Player. O Simples Media Editor. Editor de imagem. Simples. E Fsense. O Media Player FLC. E o UFC em documentos. Visualizador Documentos. Revista. Vamos a história. De um dos maiores textos. Talinos. A pioneira. Que é o TEP. O TEP foi lançado em 19. 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 19. O TEP foi lanzada em 19. 19. 20. O TEP foi lançado em 19. 21. 20. 22. 22. das versões do Dr. Tébia entre 1994 e 1995, quando TP.Caxi ganhou notariedade, os primeiros postes para outras atleturas iniciaram em 1995, e a primeira versão 1.X do Tébia aconteceu em 1996. Cruz Pérez substituiu e amortou com o líder do projeto, ele iniciou a criação de vários documentos importantes, o contrato social e o fiscal pré-cate-line, e a legítima Amplior Organizations, a famosa SPI. Vem com o líder do projeto através do lançamento das versões da ELX-LIVX-1.1.2.1.3. Cruz Pérez deixou o processo de Tébia em 1998, antes do lançamento da primeira versão de Tébia, e vou lançando mais versões 2.X, cada colo incluindo mais pontos e mais pacotes. Pacotes da EPT. A EPT é o principal pacote de Tébia, foi lançado durante esse tempo. 1998. 1998. 1998. E o Tébia, a senhora da Benícius, nesse mês feio, 1999. Ano de 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 1999. Trouxe as primeiras distribuições nino-espacial de Tébia. Sfade. A distribuição nino-espacial de Tébia. Coriolinos e os tamis-italinos. O que é hoje uma nova tendência das distribuições nino-espacial de Tébia. Às pioneiras, coriolinos e tamis-italinos, que terminou sendo descontinuadas, não havam em continuação. E hoje, temos a distribuição em passeado em Tepia. Pé do Underview, o projeto se direcionou ao uso de repositórios de pacotes e a definição textil, alcançando um marco maior do que se refere aos arquivos geralmente em lançamento. Em 2001, o desenvolvimento iniciou conferências anuais, Tepicop, chamada Conferência Tepia, Tepicop. Em 2001, foi iniciada conferências anuais, chamada Tepicop, Tepicop, Conferência Tepia, com conferências, workshops e recepções de usuários técnicos, recepções de usuários técnicos. A versão 3.7 do Tepia, de 2002, inclui mais de que o dobro do número de pacotes da versão anterior. Estava disponível para cinco novas arquiteturas. Tepia celebrou seu Tepicop! Cáculo 3 arichta creator, Tepicop, 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 Tepicop... E se dese modo que a gente definitiva upvideiался com o O pasteur realmente em différentes TEC TRACKER, PIC LINUS, PERTEX TAP, PERLIX, DUNCH PENG, PEN LINUS, DELICIA LINUS, INDIMIX, CALANCO LINUS, CANOTICS, KIDNOM PICS, CAL LINUS, PURUMIN LINUS, CAKE LINUS, SENIOR INEX, LINUS MIT DEBIA, INSPIRE, INSPIRE, O ANTIGO LINUS, LINDOS, INSPIRE, INSPIRE, DO ANTIGO LINDOS, LINDOS, MULIG LINUS, MUNSICS, PARSICS, CROSCHENIN TEPIA, RESULINUS, RISHA, RECS, ARC, SAXICS, SATUX, TAU, TOKUNARE, SWED, TELECENTRO, INSPIRE, UM BUDO, UM BUDO, UM BUDO PASSEAR NO TEPIA, E RONICS, SANTOS, RONICS DE SANTOS, TODOS ESCITOS, TODOS ESCITOS, TISTOS, TITAS, PASSEAR NO TEPIA, PROCETO TEPIA, PROCETO TEPIA, AFINAL DE CONTAS, O QUE É O TEPIA? O PROCETO TEPIA É UMA OSSOCIRAÇÃO DE INQUÍVITOS, QUE DECUMA UM CAUSO COMUM QUE HÁ UM SISTEMA OPERACIONAL LIVRE, SISTEMA OPERACIONAL DE CODICOPER, CODICOPER, OPTIONS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE É CRIADO É CHAMADO TEPIA, CRIADO ATRAVÉS DE CODICOPER, TEPIA, O SISTEMA OPERACIONAL LIVRE, CODICOPER 100% É O TEPIA, O SISTEMA OPERACIONAL O SISTEMA OPERACIONAL É O CONJUNTO DE OPERACIONAL BÁSICOS E O DECITÁRIOS, QUE VAZ EM CODICOPER O COMPUTATORS FUNCIONAR, SEM UM SISTEMA OPERACIONAL, O COMPUTATORS FUNCIONA, NÃO DÁ NEM SINAL DE VIDA, NO NÚCLE DO SISTEMA OPERACIONAL ESTÁ O KERNEL, O KERNEL É O NÚCLE DO SISTEMA O KERNEL É O PROBLEM, O KERNEL É O PROBLEM MAIS FUNDAMENTAL NO COMPUTATOR E FAZ TODAS AS OPERACIONAS FUNCIONAS MAIS BASICAS, PREMEDITEM QUE VOCÊ EXERCUTE OU PROGRAMA, ATAVÉS DO KERNEL DO NÚCLE QUE VOCÊ PODE EXERCUTAR FUNCIONS BASICAS, ATAVÉS DAS FUNCIONS BASICAS, TÁ PARA EXERCULAR OUCHOS PROGRAMAS, OUCHOS PROGRAMAS, TÁ PARA EXERCULAR O NÚCLE DO SISTEMA O SISTEMA ATUALMENTE USO KERNEL LINUS, O KERNEL FREE PERCY, O KERNEL MAIS UTILIZADO ATUALMENTE EM TEBIA É O KERNEL LINUS O KERNEL FREE PERCY, O LINUS, O LINUS É UMA PEÇA SOBRE E CRIADA, LINUS É UMA PEÇA SOBRE E SOBRE DO PROGRAMA, CRIADA POS LINUS TOBAS, LINUS TOBAS CONSULA ELEMIDADE DE PROMOTORES E FAZ TODORUM, O FREE PERCY, O FREE PERCY É UMA PEÇA O SISTEMA INCLUINDO O KERNEL E OUTROS AUTOÉS, NO ENDANDO A TRABALHO INDAMENTO PAUCO NESTE, O TEMPER, COM OUCHOS KERNELS, PRINCIMALMENTE COM O RODES, O RODES É UMA CONJUNTO DE SEVITORES, RODES, O QUE RODES, UM TOBO, DE UM MIGRANEL COM O MEX, O QUE O IMPLEMENDO DE IMPLEMENDO O DE ELEMENTE CAFES, O RODES, O RODES, O SOBRE LIMO PRODUZIDO, para o Projeto Xenil, produzido por Projeto Xenil, Projeto Código Abel Xenil, uma grande parte das ferramentas básicas que formam o seu melhor sinal são originadas do Projeto Xenil, dá o nome de Xenil Linus, Xenil, Xenil Linus, ou Xenil Gafri BZ ou Xenil Rush, as ferramentas também são livres, por passar de corte livre. É mais ou menos como a torre, na base dela está o Kernel, sobre ele todas as ferramentas básicas e assim todos os seus software que você executa seu computador no topo da torre está o TEP, organizando e arrumando o projeto de tratamento às coisas, de modo que tudo funciona bem enquanto todas as comunidades trabalham em consumo. é assim que o TEP funciona. Temos na base da torre, no caso, o Kernel, o núcleo do sistema que fornece funções básicas que o usuário possa executar 8 programas, 8 programas através das funções básicas. Sobre as, sobre todas, sobre o Kernel, acima do Kernel, todas as ferramentas básicas e assim todos os software, todas as ferramentas, ferramentas básicas e software, acima das ferramentas programas e programas para executar os programas, que você executa seu computador, ou seja, temos o Kernel, o Núcleo, o Kernel que é o núcleo que dá as funções básicas para que o usuário possa executar outros programas em cima das ferramentas e o software, programas de computador, só o software. E no topo da torre, temos o TEP, a operação TEP, organizando e arrumando e cuidando as coisas de modo que tu possui bem enquanto todas as comunidades trabalham em consumo. . Deu para ver? Esse foi um vídeo básico do sistema TEP, o que lhe passou do TEP? O TEP? O TEP? O Sistema Operacional Univer salventions do Procedio Linux. Procedio Genil Linux. Colmando a raiz de todos os sistemas lindos, a raiz de todos os sistemas lindos, este foi o mais um vídeo, vai para o final, importante, um like, curta, e fui!